Oi, tetocas! Eu tô com a mesma roupinha porque eu queria gravar esse vídeo pra vocês É... há muito tempo, eu acho que certas coisas assim Não dá pra falar por postagem, eu acho que por vídeo explicar é muito melhor Então hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre dois patões que eu comprei, esses aqui São xing-ling-ling, né? Às vezes o meio são aqueles japonesizinhos São xing-ling-ling E até estão perdendo já a letra, mas isso aqui ainda dá pra ver Eu comprei esse aqui na lojinha Beleza Nude da Karen E se eu não me engano custou 12 reais cada um Ou foi 14, não me lembro mais, mas foi acima de mais ou menos isso, de 10 reais E eu sei que no eBay e no AliExpress é muito mais barato Mas eu não tenho paciência de ficar esperando as coisas chegarem E principalmente batom que eu quero pra amanhã Não tenho, não tenho essa paciência Então como a Karen já tinha a pronta entrega Eu quis comprar lá E foi o primeiro batom que eu comprei desse estilo Eu comprei ele antes mesmo de comprar o da Dylos Que é a sensação que tá todo mundo falando Mas eu comprei esse daqui E eu tenho o da Dylos também, mas hoje eu vim falar sobre eles, tá? E eu adorei, eu adorei as cores Eu não comprei pelo AliExpress depois Porque as cores que tem não são cores que eu vou usar direto Tipo rosa, um nudezinho Eu gosto de batom pra boca, sabe? Eu gosto de cor Se eu não tiver a cor, um bão, uma cor forte Eu prefiro não usar o sombrilho lá Eu gosto de batom assim, que tenha pigmentação Enfim, cada um com o seu Cada um E eu gostei muito, 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 muito dessas coisinhas Elas são muito pigmentadas Tipo, esse batom é muito pigmentado Esse daqui, ele é um vermelho A numeração dele é o Golden Dose Ele dura 24 horas, diz eles que duram 24 horas E assim, eles não duram 24 horas Mas eu vou mostrar pra vocês essa cor Ó, é um vermelho bem, bem forte Essa cor Ele é um vermelho É um vermelho bem forte E ele é bem pigmentado Acho que dá pra ver aqui Que ele é muito bem pigmentado Muito mesmo E ele diz que dura 24 horas, meninas Mas não dura, não Ele dura bastante tempo Mas ele, dependendo de certas coisas que você come Ele sai Eu já vou falar já sobre isso E esse daqui também Esse é um lilás Meio puxado com roxinho Mas quando você aplica ele Ele é mais com Um lilás E eu também gostei muito dele Eu achei que ele fosse um pouquinho mais escuro Mas ele não é Vou passar mais pra você ver Porque eu passo duas camadas dele Tranquilamente Eu achei que ele fosse até um pouquinho mais voltado pro rosto Mas ele não é Ele é mais assim, lilásinho mesmo E eu achei que valeu super a pena Mesmo custando um pouquinho mais caro do que no Aliexpress Eu achei que valeu super a pena Até porque eu não queria a coleção inteira Eu só queria esses dois aqui Essas duas únicas cores E ele fixa muito bem na boca Se você beber água, refrigerante, suco e tal Ele fica na boca mesmo Se você for pra alguma festa, comer um bolo Comer um salgado de forno Ele também fica O único problema dele É que se você comer alguma coisa oleosa, gordurosa Tipo coxinha, pastel Alguma coisa que tenha azeite Que tenha algum tipo de óleos assim Ele sai Porque esse tipo de gordura, né Esse tipo de óleo Ele age como se fosse um demaquilante Então ele começa a sair e tirar o batom Mas ele dura bastante E aí o segredo dele na boca É depois que você passar Você deixa secar ele E quando você beber água Beber alguma coisa Ele vai molhar, gente Então se você ficar assim Ele vai, com certeza Ele vai começar a sair E craquelar O segredo dele é Depois de você beber água Você fica um tempinho Sem E sem beijar as pessoas também Porque senão vai marcar Então eu super indico esses batons xing-ling Vocês compram ele super prontinho E pelo Aliexpress Se você quiser conhecer a lojinha da Karen Eu vou deixar aqui embaixo A lojinha da Karen Lima Algumas meninas falam que usa o lip balm por debaixo dele E que ele dá uma segurada a mais e não craquela tanto No meu lab ele não craquelas gente Ele fica super normal Mas alguns meninos tem essa reclamação E aí você usa eles Com o lip balm Dizem que você usa E que ele fica tranquilo Eu não uso Eu acho que dura muito mais assim Se eu passar nada por baixo Além do pó Então ele dura bastante Bastante mesmo comigo Mas ele não é 24 horas Só tem que ficar atento aí Quando você for comer e beber alguma coisa E o retoque dele também achei super tranquilo Apesar que se você borrar Só sai com o demaquilante Mas eu achei o retoque super tranquilo Não achei que fica pesado Quando você dá a segunda camada Ao contrário Achei que ficou super tranquilo mesmo Gostei muito dele Então super aprovado São meus vícios esse batom Eu amo Com certeza eu devo comprar mais dessas cores Pena que a menina expressa Só dá pra me comprar, né? Bastantes cores misturadas E comprando dois saírem A mesma coisa lá da lojinha da Karen Então é isso meninas Se você gostou aí De saber sobre esses batons Que fizeram a minha cabeça Que eu adorei mesmo Apesar de ser xingling É xingling Porque tu não tem marca Não interessa Eu gostei E eu sou assim, gente Eu uso e falo Daquilo que eu gosto Então se você gostou Dê um curtir Comenta aqui embaixo Eu falo pra caramba, gente Eu falo muito, muito, muito Eu ia xingar Mas não xinguei Então não sabe o jeito Eu falo muito, então Fim Não esqueça de dar o joinha Se é a primeira vez Inscreva-se aqui no canal Até a próxima Tchau Ah, se você quiser falar comigo Urgente Passa lá no Instagram Que eu respondo super rápido Então, tchau Então eu hoje venho aqui Falar Olha como é que ele seca, gente Ele seca Ah, ele não sai assim Tanta facilidade Eu amo isso de batuosa Ele pode até pigmentar Mas ele não sai Saca do make-loite mesmo Tchau 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 Tchau